Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Lili Andonete e hoje eu trouxe para vocês os meus top 10 de limpeza e cuidados para casa. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de avaliar esse vídeo. Então, vamos lá descobrir quais são os meus 10 produtos de limpeza e são os meus preferidos. Bom pessoal, então o meu primeiro produto que eu indico é o Pato. É o Clorogel Limpeza Profunda. Gente, esse daqui eu não fico sem ele de jeito nenhum. Ele é maravilhoso. E outra coisa, devido ele ter esse bico aqui, ele pega na superfície do vaso todinha e como ele é em gel, ele é mais econômico também. E outra coisa, eu uso ele também para limpar a cuba do banheiro. Gente, é maravilhoso. Esse daqui é o meu primeiro produto que eu super indico e é o meu preferido. O meu segundo produto preferido, aquele que conquistou o meu coração são os lencinhos umedecidos. Gente, isso aqui é tudo de maravilhoso. Bom pessoal, esse lencinho umedecido eu gosto muito para poder fazer a manutenção do meu banheiro. Eu amo. Ali eu só passo ele no vaso, na cuba, nas torneiras, passo no box, tem álcool 70%, mata 99,9% das bactérias. Ele limpa, desinfeta, perfuma. Ele é maravilhoso. Cada embalagem dessa aqui tem 35 lencinhos. Esse daqui é de lavanda e esse daqui é o tradicional. Então, se você não conhece, eu super indico eles também. E o meu terceiro queridinho é o lisoforme. Gente, lisoforme é vida, é tudo de maravilhoso. Ele é fungicida, bactericida, elimina odores e ele é germicida. Sempre que eu vou trocar a minha roupa de cama, eu gosto de bater o lisoforme, deixo ele agindo por 10 a 15, de 10 a 15 minutos. Aí eu vou arrumando as minhas coisas e só depois eu arrumo a minha cama. E para quem tem animalzinho em casa também, para poder passar na casa, é muito bom. Eu bato ele nas costinas, faço manutenção no meu banheiro todos os dias, batendo ele, porque é muito importante. Gente, banheiro é muito importante estar sempre passando um paninho, um produto bactericida, germicida lá. Então, eu super indico o lisoforme. O meu, o que eu tenho aqui hoje, é esse aqui em spray. Mas eu gosto muito de ter aquele tradicional, que você pode colocar na água, para poder limpar a casa, limpar o banheiro e tudo. Mas hoje eu só tenho esse, o meu tradicional acabou e eu já tenho que comprar. Então, o meu terceiro produto de limpeza que eu indico é o lisoforme. O meu quarto produto, queridinho, são dois. Aqui são os paninhos de microfibra. Gente, isso aqui é maravilhoso, não solta aquelas pluminhas. Ele é muito bom e super fácil de lavar. E junto com ele, são os lencinhos semidescartáveis. Olha, isso aqui é maravilhoso. Eles são lencinhos de papel e você, e ele vem com, é, aqui você destaca ele. Eu gosto bastante de usar ele na manutenção do banheiro. Eu bato lisoforme, ou para limpar espelho, bancada, tudo. É muito bom. Gente, eu super indico, ó, tanto o pano semidescartável, quanto o paninho de microfibra. Esse é o meu quarto, queridinho. O meu quinto produto, queridinho, é o SIFI. SIFI. Gente, SIFI é aquele produto que veio para salvar a nossa vida também. Eu uso o SIFI no banheiro, na pia, no fogão, para limpar sapato. Gente, eu uso ele para tudo, 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 tudo. A poltrona do Guarda Giovana estava com umas manchas. Não sei o que que aconteceu. E fez umas manchas lá e eu passei de tudo para limpar. Gente, nada tirava essas manchas. Eu vou até deixar uma foto aqui para vocês verem. E eu passei SIFI. Me deu aquele estalo e eu resolvi passar SIFI. Gente, limpou tudo. Ficou branquinho, sem dificuldade nenhuma. Então, o SIFI é o meu queridinho que eu não fico sem de jeito nenhum. E super indico a você que não conhece ainda. Esse daqui é o cremoso multiuso. Aqui na embalagem ainda fala, ó. Máxima limpeza, mínimo esforço. E é isso que aconteceu comigo. Gente, eu limpo aquela parte branca dos tênis sem esforço nenhum. E a poltrona da minha filha também eu limpei sem esforço nenhum. Então, está aqui o meu quinto queridinho. Bom, o meu sexto queridinho também é SIFI. Mas esse daqui é o SIFI multiuso evita mofo. Gente, eu apaixonei com esse SIFI. Eu uso ele nas bancadas, nos armários, gavetas, eletrodomésticos, em tudo. Em tudo. Ele é maravilhoso. E a embalagem dele é meia cinzentinha, assim, ó. Porque ela foi feita com plástico reciclado. Então, e esse daqui eu paguei R$8,75 nele. Eu achei que o preço foi muito bom. E eu indico ele bastante pra vocês. Ele é feito com extratos naturais, sem corante, agentes de limpeza e o poder do vinagre. Então, pessoal, eu super indico esse SIFI multiuso aqui também. O meu sétimo queridinho são esses lencinhos. Gente, eu sou a louca do lencinho. Tudo que puder facilitar a minha vida e corresponder às minhas expectativas, eu compro e uso. Esse daqui ele limpa, ele é 3 em 1. Ele limpa, perfuma e repele a poeira. Eu passo ele no vidro. Eu passo ele nos móveis. Não mancha, não estraga. Ele é maravilhoso. Esse meu é de lavanda. Então, esse lencinho aqui é o meu sétimo queridinho. O meu oitavo queridinho também são lencinhos. Esse daqui é pra cozinha. Gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Esse daqui é um lencinho desengordurante. Ele também é 3 em 1. Ele limpa, desengordura e perfuma. Assim que eu acabo de fazer uma fritura, eu uso esse lencinho. Gente, é maravilhoso. Esse daqui vem com 50 lencinhos e ele tem aquele perfuminho, aquele cheirinho cítrico, sabe? É maravilhoso. Deixa aquele cheiro de limpeza na sua cozinha. Gente, super indico. Indico, indico mesmo. Esse meu nono produto top é o lustra móveis. Gente, eu adoro esse lustra móveis aqui. O cheiro dele é maravilhoso. Ele deixa um brilho. Quando eu vou finalizar a limpeza da minha casa, na última água, eu gosto de colocar um pouquinho de poliflor pra poder dar aquele brilho. E ele parece que forma uma película protetora no meu laminado e fica lindo, 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 lindo. Então, eu gosto muito desse. Eu passo no espelho, passo nos móveis, passo em vidro e passo no meu laminado também, uma vez por semana pra poder dar uma protegida nele, sabe? Então, super... Esse aqui é o meu nono preferido. E pra finalizar, o meu décimo é o Casa e Perfume. Gente, esse daqui eu adoro limpar a casa com ele. Adoro limpar o banheiro com ele. Ele deixa um cheirinho muito gostoso na casa. Adoro muito ele. Não fico sem também. Então, pessoal, então esses foram os meus 10 tops produtos de limpeza pra casa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar esse vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E tchauzinho. Tchau. 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 Amém.